Bom pessoal, boa noite. Meu nome é Alexandre e vou falar aqui com vocês um pouco sobre o ASP.NET MVC que é um produto recente da Microsoft para desenvolvimento de aplicações web. Bom, eu sou formado em ciências da computação trabalho com uma comunidade de desenvolvedores chamada codificando.net que é uma comunidade aqui de São Paulo quem quiser conhecer, acessa lá o site codificando.net aí tem vários eventos existe uma revista eletrônica gratuita que você pode baixar bimestral é um trabalho de comunidade que várias pessoas participam interagem, existem várias oportunidades de emprego, de conhecimento, etc. eu sou autor de três livros um de Visual Basic, um de C Sharp e um de Visual Studio Team System eu sou reconhecido pela Microsoft como MVP que é um profissional que atua na comunidade com palestras, artigos, livros e o que for já trabalhei em empresas multinacionais em consultoria e hoje eu trabalho com internet eu trabalho como gerente de tecnologia de um site de saúde chamado Minha Vida que é um site de saúde e bem-estar que é o maior site de saúde e bem-estar aqui do Brasil e também trabalho numa empresa chamada treinando.net que é uma empresa de treinamentos focada em plataforma .net não são treinamentos oficiais da Microsoft são treinamentos criados para profissionais de mercado bom, o que é então o Asp.net MVC? o Asp.net MVC é gratuito e permite que os desenvolvedores de forma bem simples e fácil construam aplicações web seguindo o padrão Model View Controller permite o total controle sobre o HTML sobre o URLs e integração com a JAX e facilita a implementação de TDD Test Driven Development só para entender onde que fica um pouco o Asp.net MVC a Microsoft tem o .NET Framework que é a biblioteca principal aqui para desenvolvimento em cima do .NET Framework ele tem o Asp.net Core o Asp.net Core ele tem toda a biblioteca todo o framework para desenvolvimento web e aí em cima dele tem lá em cima na esquerda ou o Asp.net MVC ou o Asp.net Webform o Asp.net Webform vai ter amanhã uma palestra só falando dele que está saindo agora a versão 4.0 o MVC está saindo ainda a versão 2.0 o Asp.net Webform está presente desde o lançamento da plataforma .NET então a ideia da Microsoft não é criar uma nova plataforma de desenvolvimento web ela tem uma única plataforma que é o Asp.net Core que é essa segunda linha aqui em cima dessa linha ela criou o Asp.net Webform o Asp.net MVC futuramente ela pode criar o Asp.net seja o que for com isso a gente ganha um leque de opções ela não cria concorrente nem sucessor o Asp.net MVC não é sucessor do Webform é mais uma possibilidade de desenvolvimento bom, para falar de MVC eu vou ter que mostrar um pouquinho sobre o Asp.net Webform vamos lá eu vou abrir aqui um Visual Studio 2010 que está em versão beta ainda vai ser lançado se eu não me engano dia 13 de abril algo acho que é essa data exata então ele o Visual Studio 2010 você consegue baixar essa versão beta gratuito lá no site da Microsoft se vocês acessarem o site Asp.net vocês encontram facilmente onde baixar o Visual Studio ele foi todo remodelado está com um design muito mais produzido cheio de graças e etc mas dá bastante ganho de produtividade aqui nessa ferramenta alguém aqui já trabalha com Visual Studio? todo mundo? Visual Studio 2008? legal bom, vou passar muito rápido aqui pelo Asp.net Webforms então vou criar aqui um projeto sem nada praticamente nada e o Asp.net Webforms ele trabalha como? nós temos ali arquivos.aspx que são arquivos que nós colocamos todo o nosso HTML então todo esse HTML aqui está dentro do arquivo Asp.x tudo isso roda no servidor claro é uma tecnologia server processamento no servidor e todo o código fonte todo o código que eu vou fazer em C Sharp ou em Visual Basic está em outro arquivo que é o Asp.x.cs tá? então dentro desse arquivo que a gente vai colocar o nosso código .NET aqui no código HTML a gente pode colocar os controles Asp.net a gente pode colocar o HTML tradicional e lá no .cs a gente coloca o código C Sharp existem algumas formas também de colocar o código C Sharp aqui mas não é muito utilizado porque essa divisão de arquivo de código e arquivo de HTML e controles faz com que por exemplo um desenvolvedor consiga trabalhar ao mesmo tempo que um designer no mesmo formulário e fica uma divisão de organização então a Microsoft lançou o Asp.net com esse discurso com essa divisão essa divisão esses dois arquivos não estão ligados pelo nome quem manda é aqui em cima o que a gente chama de diretivas de página lá em cima tem lá arroba page em algum lugar está falando code file default.aspx.cs é ali que está dizendo que o código o arquivo de código é o default.aspx.cs e como no .NET um arquivo pode ter mais do que uma classe também no .aspx eu tenho que dizer qual é a classe daquele arquivo que representa esse formulário e aí aqui nós temos class underline default então vai estar aqui inherits underline default então dessa forma que o Asp.net webforms mapeia o arquivo de código com o arquivo HTML beleza bom além disso no Asp.net webforms a gente quando faz uma execução de um site ou de uma página a gente faz uma requisição para um Asp.x a gente pega o arquivo Asp.x e chama ele através do navegador então quando eu der aqui um view em browser significa que significa que eu estou chamando lá em cima default.aspx e esse arquivo default.aspx tem um ciclo de preenchimento que passou lá no .cs então se eu olhar aqui no Visual Studio eu tenho um ciclo de preenchimento dessa página então tem um evento chamado page load então toda vez que a página é carregada ela passa por esse evento existem outros eventos como o pré-init que vai passar antes do page load existe um ciclo de carregamento para que essa página exiba isso daqui tá então a requisição é direto para o .aspx legal além disso uma característica do Webform é um recurso chamado ViewState o ViewState o que ele faz ele mantém o estado das informações que o usuário digita no seu formulário então para que eu não tenha que me preocupar com as informações que o usuário está preenchendo quando eu faço uma requisição para o servidor que é chamada de postback que é eu tenho o meu formulário que vai até o servidor só buscar uma informação e já volta só que todo o ciclo de preenchimento acontece novamente então você tem que ficar preocupado e controlando tudo isso além disso no Webforms a dificuldade de controlar o HTML é um pouco maior de cara no nosso HTML o Webforms já enfia um negócio aqui chamado ViewState a ViewState que está selecionado é um campo escondido em HTML lá input type hidden name ViewState e um valor esse valor pode crescer então vou mostrar um exemplo aqui de um site de verdade feito em AspNet então sei lá vou pegar aqui o site que eu trabalho lá porque eu sei que o ViewState é grande então tem aqui uma página AspNet quando eu vou olhar o código fonte dela tudo isso aqui foi o Webforms que colocou para mim claro que eu consigo diminuir isso você consegue manipular um pouco do ViewState você consegue desligar o ViewState dos controles você consegue desligar o ViewState das páginas mas aí você vai perder algumas funcionalidades de comportamento padrão do AspNet Webforms então isso aqui em alguns cenários pode prejudicar um pouco essa ViewState aqui está pequena perto de muitos sites que tem feitos por aí em AspNet por um simples detalhe a Microsoft optou por deixar o ViewState ligado em todos os controles e páginas no Webforms então por opção ViewState ligado se a pessoa não conhece isso não sabe o que acontece isso isso vai crescer absurdamente com o Webforms 4.0 a gente vai conseguir controlar muito melhor essa ViewState e deixá-la praticamente zerada mas ainda assim é uma preocupação a mais que a gente tem que ter além disso o AspNet Webforms o AspNet Webforms oferece uma série de controles então a gente tem um monte de controle que a gente pode estar manipulando todos esses controles geram HTML então por exemplo existe aqui no Webforms um controle de menu se você pegar o HTML gerado por esse controle de menu não é um HTML com muita qualidade então a maioria das coisas que tem embutidas aqui no AspNet no Webforms os controles não renderizam um HTML tão customizável assim nas evoluções do Webforms a gente tem ganhado um potencial melhor para fazer isso no AspNet Webforms 4 a gente vai conseguir comandar também muito mais o HTML beleza? então isso aqui é uma rápida passada sobre o AspNet Webforms só para a gente entender como que ele funciona o AspNet Webforms é muito produtivo então os principais benefícios dele produtividade é muito grande por que que a produtividade é muito grande? porque os profissionais que conhecem AspNet grande maioria conhecem o que? AspNet Webforms então você dificilmente vai encontrar no mercado pessoas que trabalham com AspNet que não seja Webforms então a base de conhecimento é muito grande o número de projetos que existem com AspNet Webforms é muito grande e nem sempre tudo isso que eu falei aqui que é um problema no Webforms nem sempre para o seu negócio ou para um determinado negócio isso é um problema então se eu estou desenvolvendo um sistema que vão ter 50 usuários que vai rodar dentro da minha intranet ter 5 linhas a mais no HTML da ViewState não vai ter problema nenhum não vai me trazer nenhum problema então como eu disse no começo é um leque que a gente tem de opções ou escolhe o Webforms ou o MVC não é sucessor um não é melhor do que o outro eles tem características e comportamentos diferentes na empresa que eu trabalho por exemplo a gente tem algumas coisas feitas em Webforms e que se a gente fizesse de novo a gente ia fazer em Webforms de novo e outras coisas feitas com MVC lugares que eu preciso controlar 100% HTML eu tenho requisito de performance páginas muito mais de visualização então fica muito mais fácil trabalhar com Webforms bom, o MVC já é um padrão um pattern muito antigo então desde 1978 e a Microsoft tem o principal desenvolvedor lá que é o Scott Guthrie que ele que que vestiu a camisa do AspNet MVC e ele que bancou aí ter esse framework dentro do AspNet para que o AspNet pudesse incorporar o AspNet MVC na versão 3.5 do AspNet eles fizeram uma grande mudança que foi criar o conceito do AspNet Core separado do Webforms para poder criar o AspNet MVC e sei lá futuramente criar algo que eu não tenho a menor ideia do que pode ser a comunidade pediu muito a possibilidade de desenvolver com o MVC existiam alguns frameworks que tentavam ajustar os Webforms para se trabalhar com o MVC mas nada do produto nada feito pela Microsoft pelo time do AspNet o que acaba sendo muito mais confiável tem muito mais investimento recursos etc bom a arquitetura do MVC é dividida em modelo visões e controladores onde o modelo vai conter toda a lógica da aplicação que não faz parte de uma visualização então toda a minha lógica vai estar num modelo então todas as regras de negócio validação acesso a dados camada de persistência de dados se você utilizar um link to SQL ou um entity framework ou um hibernate ou coisa do gênero isso vai ser considerado um modelo suas regras de negócio vai ser considerado um modelo as visões é a camada de apresentação é o que o usuário vai estar enxergando uma view contém todo o HTML e a lógica da interface somente se você colocar lógica de negócio na sua visão você vai estar quebrando o modelo um dos discursos que o pessoal de MVC fala muito é que com o AspNet Webforms você acaba programando de uma forma errada e tal e o MVC te instrui a programar de uma forma certa isso é balela se eu quiser programar tudo errado usando MVC eu consigo do mesmo jeito que se eu programar direitinho eu consigo Webforms a mesma coisa se eu quiser fazer um monte de bobagem eu consigo fazer se eu quiser programar direitinho também consigo então nenhum dos dois modelos vão acabar com as bobeiras que a gente pode estar fazendo e os controladores eles vão ser ele é responsável por interagir o modelo com a visão então a minha regra de negócio com o que é apresentado para o usuário então ele vai ter toda a lógica de controle da aplicação que não está presente nas visões e nem no modelo e o principal ele controla todo o fluxo da aplicação diferente do Webforms a gente nunca chama uma página no MVC a gente sempre chama um controller então é ele que vai direcionar o que vai acontecer eu chamo um controller e ele vai buscar qual é a visão que tem que ser ele vai ver o que o modelo está mandando esse modelo fazer e vai guspir o HTML para o usuário então eu vou criar aqui muito rapidamente um projeto então aqui no Visual Studio eu vou criar uma no Visual Studio a gente tem um conceito de agrupador de projetos chamado de solution então a primeira coisa que eu vou fazer é criar um projeto Visual Studio Blank Solution vou chamar aqui de campus então eu só criei lá em cima aquela solution a partir da solution agora eu vou criar todos os meus projetos então primeiro eu vou criar um projeto add new project no .NET a gente pode trabalhar nativamente ou com Visual Basic ou com C Sharp eu vou estar utilizando o C Sharp aqui nessa demonstração nessas demonstrações todas então criei um projeto do tipo selecionei a linguagem C Sharp selecionei ASP.NET MVC 2 e vou chamar aqui de demo 1 bom uma das características do MVC é proporcionar uma plataforma de testes na minha aplicação então eu posso criar testes unitários por exemplo dos meus controllers do meu modelo mas isso integrado com Visual Studio ou posso usar qualquer outra ferramenta de testes de unit test gratuito ou o que for eu não vou criar aqui nesse projeto o Visual Studio 2010 Ultimate e o Visual Studio 2010 Professional oferecem recursos de criação de unit test o Ultimate tem bastante recursos de gerenciamento agrupamento de todos esses testes relatórios e blá 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 então aqui tem uma tem uma uma raiz aqui do meu projeto então eu tenho ali as propriedades que são todas aqui se eu quiser acessar as propriedades do meu projeto todas as referências que o ASP.NET já adiciona para mim app data que é um diretório indicado para colocar algum arquivo de dado seja um banco de dados local ou um arquivo XML então você coloca ele ali por configurações de segurança e tal e aí nós temos aqui uma pasta chamada content que ele sugere que a gente coloque lá por exemplo as CSS para ficar organizado dentro de um único lugar controller onde vão estar todos os controllers da aplicação obrigatoriamente ali dentro modelos onde eu vou adicionar todos os meus modelos aqui eu não sou obrigado eu posso colocar fora daqui os modelos mas por organização o ideal é colocar aí ou até mesmo se você trabalha com alguma arquitetura onde você vai ter um componente uma DLL com as suas regras de negócio com o seu modelo ele vai ser adicionado como referência e essa pasta de modelo pode ser até excluída já que o seu modelo vai ser um outro projeto script para organizar todos os scripts a Microsoft já sugere aqui a utilização de jQuery ela sugere a utilização do Ajax da Microsoft que nós temos aqui Microsoft Ajax MVC Ajax e lá em cima ele já sugere o jQuery e um plugin do jQuery que é o de validação que é o validate que a gente vai utilizar aqui para fazer validação de formulário Visual Studio tem integração existe um arquivo aqui chamado validate vs doc também jQuery vs doc que é para para que o editor de HTML tenha intelicense com a biblioteca jQuery então a Microsoft sugere que utilize no MVC também no Webforms agora aí existe um diretório de view o diretório de view é novamente categorizado novamente ele tem diretórios e esses diretórios correspondem ao nome dos controllers então se eu olhar ali controller account controller eu tenho que ter as views de account controller devem estar obrigatoriamente dentro de account da mesma forma que eu tenho home controller eu tenho que deixar dentro do diretório home a gente vai ver que o Visual Studio cria isso tudo sozinho só para a gente ver como que ele organiza e aí existe um outro diretório chamado shared onde vão estar todos os arquivos que todas as views vão estar enxergando então a gente vai ver aqui que existe um conceito de master page onde todas as views vão seguir essa master page então fica aqui dentro uma página uma view padrão de erro um user control que vai ser um controle utilizado em mais do que uma view tudo que é compartilhado em mais do que uma view deve ficar dentro desse diretório chamado shared aí nós temos um outro arquivo chamado global.asa que é o arquivo que controla eventos da aplicação então todos os eventos da aplicação do seu site você consegue capturar ali quando você starta o seu site ele gera um evento application start é lá no globalasa que eu posso tratar isso quando você dá um stop no IS para parar sua aplicação eu posso tratar um evento ali como eu posso tratar as requisições ali como eu posso tratar uma série de coisas aqui a gente vai ver na continuação aqui quando a gente falar de rota que a gente vai registrar todas as rotas dentro do global.asax e por último nós temos um arquivo chamado webconfig que é um arquivo XML baseado num esquema definido pelo MVC e nesse arquivo a gente vai colocar as principais configurações desta aplicação então aqui eu posso configurar segurança posso configurar qual que é a página padrão de erro posso configurar chaves com valores que eu predeterminar posso colocar string de conexão de banco de dados posso colocar uma série de informações interessantes para configurar aquela aplicação bom vamos falar um pouco aqui sobre um recurso chamado rota só por curiosidade esse recurso de rota também está presente no webforms 4.0 então quem for trabalhar com webforms também quem trabalha com webforms 4.0 vai poder trabalhar com rotas também bom mas o que que é isso as rotas são responsáveis por mapear as requisições feitas pelo navegador para um controlador e uma ação específica então a gente tem um controlador esse controlador que vai ser uma classe tem uma série de métodos que vão ser as ações então toda a requisição do usuário não vai ser feita para uma página .aspx e sim para um controlador e aí o controlador tem as suas ações como eu já disse o mapeamento é realizado lá no global.asax que controla todo o ciclo da aplicação então aqui tem um exemplo isso é dentro do global.asa a gente já vai ver lá dentro como que fica então tem aqui rota.maproute aí o nome dela default e aí está a estrutura como que vai ser a estrutura da url então nome da rota esqueci de usar aqui o negócio e aí tem lá selecionado formato da url acessada pelo usuário para cair nesse mapeamento o usuário tem que digitar o nome de um controller barra o nome de uma ação do controller barra um id e aí os valores padrão que a gente tem para cada um desses parâmetros para essa estrutura que a gente montou caso não seja informado então por exemplo aqui está lá controller barra action barra id se algum usuário colocar site.com.br barra o nome de um controller existente e não passar mais nada e não tiver nenhuma rota com essa configuração ele vai assumir o valor da action como index e do id como vazio da mesma forma que se eu passar o nome do controller o nome da action e não passar um id ele vai assumir o id como vazio agora se eu não passar nem controller nem action nem id ele não vai cair nessa rota porque essa rota não estava dizendo isso beleza? então o nome do controller nome da action e o parâmetro bom o que a gente vai fazer agora a gente vai dar uma olhada como que funciona essa rota padrão a gente vai criar uma rota nossa customizada e eu vou criar uma regra de validação de uma rota baseada em regular expression uma regular expression bem simples deixa eu sentar aqui vamos lá então naquela minha demo 1 eu vou entrar aqui aqui no global no global.asax e ele já traz uma rota default que é aquela rota que estava no powerpoint controller action id beleza? beleza? ou seja quando eu executar algo escrito vamos olhar aqui no solution explorer controller home quando eu rodar alguma coisa site.com.br barra home ele vai acionar esse controller aqui que é o home controller o controller é obrigatório eu não consigo chamar um controller só de home eu tenho que chamar ele de home controller beleza? então se eu der um duplo clique nessa rota home controller eu tenho um método chamado index que é exatamente o valor da action padrão então se eu chamar site.com.br barra home que é esse controller barra index é esse método que vai ser chamado e se eu passar um id eu tenho que ter no index um parâmetro para receber esse id então vamos ver como isso aqui funciona vou colocar um breakpoint aqui vou colocar um breakpoint aqui então quando eu executar a aplicação ele vai passar por aqui dei um f5 ele vai subir em modo debug ok vai abrir o meu navegador então ele criou localhost está rodando na minha máquina dentro de uma porta que ele está emulando aqui dentro do visual studio tem um emulador de servidor web e aí parou aqui no breakpoint então toda vez que eu subo a minha aplicação ele vai passar por esse evento que registra as rotas toda vez que a minha aplicação é startada passa por aqui então ele já mapeou aquela rota como eu não passei nenhum valor ele assumiu o valor padrão de home e de index então ele veio aqui e chamou o meu index que passa um valor seja bem vindo ao aspnetmvc que é exatamente o que está aqui por enquanto a gente não precisa entender se vir o data a gente vai ver mais para frente bom o que eu quero mostrar agora aqui eu vou criar uma nova rota essa rota como ela atribui valores padrão para os três parâmetros para o controller para a action e para o id se eu deixar ela em primeiro lugar no mapeamento todo mundo vai cair nessa rota porque independente do que eu passo ele vai lá e assume o valor padrão então eu vou criar uma rota opa deixa eu parar aqui a execução eu vou criar uma rota antes dessa rota para ele fazer o mapeamento detalhado então eu vou criar aqui um map node map route opa map route vou chamar ela de compromisso e vou criar ela com parâmetro prefixado então eu vou chamar isso aqui de compromisso compromissos então eu estou dizendo que minha rota na url vai ter sempre compromissos barra alguma coisa que eu vou chamar aqui de mês beleza e aí eu tenho que passar o valor padrão new controller é igual a home então como eu não tenho o controller na rota sempre esse cara vai chamar o controller home porque diferente dessa rota que tem aqui o controller eu não disse que tem controller nela beleza action a minha action aqui vai ser compromissos por mês beleza fechou bom agora eu preciso ir lá no meu controller home e criar a action compromissos por mês ela não existe se eu chamar isso aqui agora vai dar erro porque ele não vai encontrar essa action então eu vou copiar exatamente essa action vou copiar até o texto aqui para não errar que vai ser o nome do meu método e aqui eu disse que eu vou ter um cara chamado mês então eu vou passar aqui int mês e vou dizer aqui viu data depois a gente entende o que é isso compromisso do mês e vou chamar a variável mês e vou retornar a view index eu quero que seja no html padrão aqui que é o html da view dentro de home eu tenho index então eu estou dizendo para ele faça tudo isso e guspa o html da index beleza então passei um valor para a view data que a gente vai ver o que é depois e estou dizendo o html que você tem que guspir é o index por que que aqui eu não passei porque ele tinha o mesmo nome então eu não preciso passar isso então beleza vou tirar vou tirar o breakpoint daqui vou tirar daqui também vamos ver se vai de primeira então ele vai cair na home normal caiu na home aqui normal aí eu criei uma rota compromissos e vou passar como id meu teclado toda hora vai pedir passar 12 por exemplo e aí ele vai dizer compromisso do mês 12 que foi o que eu disse compromisso do mês e o mês passou então ele chamou esse controller essa action passando esse valor se eu tivesse aqui na rota chamado isso aqui de meses e lá no parâmetro chamado de mês ele não entraria nessa action então eu tenho que seguir o nome que eu dou para variável lá no mapeamento bom o último detalhe aqui que eu vou mostrar que a gente pode fazer nas rotas é fazer uma uma validação nela então eu posso dizer que essa rota só vai ser mapeado caso obedeça uma regular expression então eu vou vir aqui e vou falar assim mês tem que ser igual arroba arroba beleza barra de então eu estou dizendo assim não esqueci de nada eu estou dizendo que só pode ter um caractere decimal esse meu valor esse mês então deixa eu compilar aqui minha rota minha aplicação vou rodar aqui com 1 compromissos do mês 1 se eu rodar aqui 12 ele vai olhar aquela regular expression e não coube porque eu falei que tem que ser um único caractere o valor do meu ID então ele não mapeou por conta disso então eu posso criar regular expression para filtrar mais ainda o meu mapeamento beleza bom falar bem rapidamente sobre os modelos que já é uma outra camada do MVC é a primeira no caso que é o M então a gente pode dizer que o modelo ele basicamente está toda a lógica que não for as lógicas de view e toda a lógica que não for de controller então o modelo a gente vai ter validação regra de acesso a dados regras de negócio então vai ser toda a sua camada de negócio da aplicação nela você não vai tratar por exemplo coisas de interface então quando clica num botão deixa invisível outro isso não vai ficar dentro do modelo o modelo vai ser o seu modelo de negócios o seu modelo de dados as suas validações as coisas referentes as suas regras de negócio que não obrigatoriamente ou não é nem muito indicado que fique dentro do mesmo projeto você pode ter uma DLL por exemplo um projeto class library com tudo isso bom o controller o controller é responsável por responder as requisições realizadas então igual a gente viu a gente não chamou nenhum ponto aspx a gente só chamou o controller de acordo com a rota que estava mapeada então a gente chama o controller passando a action um parâmetro então toda a requisição vai para cima do controller então cada requisição feita pelo navegador é mapeada para um controller próprio então aqui tem um exemplo toda vez que na URL tiver dentro daquele mapeamento padrão que eu mostrei meu site barra produto ele vai buscar quem? uma classe chamada produto controller por isso que eu não posso deletar esse controller daqui porque ele internamente ele pega esse nome com catena com o controller ele vai buscar essa classe para encontrar ali os códigos referentes beleza? muito barulho né? beleza action a action é um método que o controller vai executar quando a URL solicita essa chamada então através da URL também que a gente vai determinar qual é a action que será executada essa action tem que ser um método público se ela estiver privada você não vai conseguir executar porque senão a aplicação a rota não vai conseguir enxergar esse método que está dentro dessa classe então aqui um exemplo dentro da classe produto controller ele vai buscar um método chamado index e aí ele vai buscar lá o index abre e fecha parênteses beleza? bom toda action de um controller deve retornar um resultado toda action retorna alguma coisa e aí o AspNet MVC suporta diversos tipos de retornos para uma action então nós temos todos esses view result então vai retornar um HTML ou qualquer outra marcação tipo um XML ou coisa do tipo empty result quando não retornar nada mas eu tenho que dizer que vai ser um empty result redirect result é quando a minha action quando termina faz um redirect para outro lugar então eu consigo fazer isso JSON result então quando eu vou ter como resultado um JavaScript ou alguma chamada JAX ou coisa do tipo também posso estar fazendo um JavaScript um texto um simples texto vai ser um content result só um detalhe quando a gente não diz qual é o tipo do retorno ele automaticamente converte para content result file content result vai ser o arquivo para download file path result o caminho e o file stream para ele fazer também o download então aqui a gente tem dá para enxergar aí né aqui a gente tem um controller chamada book controller todo controller deve herdar de controller senão ele não vai se caracterizar como controller e aí nós temos aqui uma action result chamada index uma action que retorna um action result chamado index então veja lá que o método retorna um view result só que ao invés de eu retornar aqui return view result a gente tem que retornar o método da classe base é o método da classe base que vai ser chamado você não vai conseguir chamar a classe em si então aí nós temos lembra dessa listinha aqui view result vai ser view redirect result redirect redireciona para uma rota redirect to action aqui está errado para um action quando eu quero fazer um redirect direto para uma action ou quando eu quero fazer um redirect direto para uma rota json javascript content result file content result então olha aqui um exemplo eu tenho uma action chamada detail que retorna um action result sempre e aqui ele retorna ou view result ou dependendo do que acontecer aqui ou id has value olha o retorno qual é redirect to action index então o que que ele vai fazer ele vai fazer um redirect para a action index é como se ele estivesse chamando aquele método daquela classe como se ele estivesse instanciando a classe e chamando aquele método só que isso é feito através do redirect e aqui por exemplo está retornando um content olá mundo aqui então return content hello world o action result sempre vai ser o meu retorno então como eu já falei quando eu não não dizer o que vai ser o meu retorno então lá está return date time ponto now isso não é um action result não é um view o que que é ele também não sabe então ele vai lá e transforma isso num content result ele não dá erro de compilação nada mas ele sozinho transforma isso num content result bom uma possibilidade que a gente tem de acontecer numa requisição para um controller é do usuário ir lá na action ou até mesmo o desenvolvedor na hora que montou o link colocou index com com m e aí não existe essa action ele vai achar o controller e não existe essa action e aí a gente pode criar uma handle no action que vai sempre cair aqui caso a action não seja encontrada se você não fizer isso vai dar um erro 404 como se fosse uma página não encontrada beleza então isso aqui é bom para você tratar a interface disso ou você vai tratar isso no tratamento default no aspnet eu consigo falar sempre que ocorrer o erro x redirecion sempre que ocorrer qualquer erro vá para a página erro ponto alguma coisa ou aqui no caso para o controller erro ou então eu posso falar o erro 404 vai chamar o controller tal então eu também poderia tratar isso na aplicação via webconfig ou criando esse método aqui bom e aí vem a última camada que é a camada de apresentação que são as views então ao contrário do aspnet webforms no mvc não existe uma página ou arquivo que corresponde a requisição de uma página ele corresponde a um html mas a gente não faz a chamada direta para ele no aspnet mvc o mais parecido com uma página que a gente tem são as views na verdade a view é um html que dependendo do controller vai ser retornada quem manda é o controller na jogada então como já disse várias vezes todas as requisições são feitas para os controllers e ações que retorna a view quando solicitar porque de repente eu chamo um controller e uma action que ao invés de retornar uma view chama uma outra action e aí lá naquela outra action de repente vai retornar uma view se eu não retornar um view para o usuário ele vai ficar lá esperando alguma coisa bom uma view contém um documento xhtml e pode conter scripts para adicionar conteúdo dinâmico então a gente vai ter um corpo de html na nossa view igual a gente tem no aspx igual a gente tinha no aspx o html a gente vai ter aqui quando a gente olhar esse html vai parecer muito com o asp3 alguém aqui já trabalhou com o asp3 bem antigo onde a gente tinha as tags html e o código .net ali código .net não o código vbscript ali javascript ou o que for a primeira impressão a primeira impressão que a gente tem quando olha para o mvc é que os caras voltaram naquilo só que a diferença é que no asp tradicional no asp3 a gente colocava todos os códigos ali todas as regras todos os controles todas as chamadas e aqui a gente só vai tratar interface e chamadas a gente só vai chamar o modelo e cuspir no html bom isso aqui é um ponto importante uma característica do asp.net mvc é que ele não vai adicionar nenhum html no seu html o html que você colocar ali vai ser o que vai acontecer no browser isso para quem precisa controlar html comparado com webform sabe que o esforço é muito grande para conseguir isso tornar realidade dá para ver aí então aqui a gente tem um exemplo de uma view lá em cima tem as diretivas de página também então tem lá page language c sharp inherits system.web.mvc.viewpage lembra no webforms que eu mostrei que tinha code file o nome de um arquivo c sharp inherits uma classe não tem nada disso aqui o que a gente chama lá no webforms de code behind que é html de um lado código do outro não existe aqui não tem esse conceito aqui bom aí nós temos aqui o html normal html cabeçalho corpo as divs e tal e quando a gente quiser fazer algum código .net a gente vai abrir opa a gente vai abrir algo parecido com o asp3 que é o menor por cento por cento maior bem parecido com asp3 então é uma marcação de que ali não vai ser html ali vai ser conteúdo dinâmico então por exemplo aqui ó aqui nós temos aqui ó nós temos um response.write date time .now então response é uma classe do .net .write é um método dessa classe que quando recebe um valor gospe esse html com a hora atual a data e a hora atual isso vai acontecer então com o código .net e não por exemplo com o javascript por exemplo aqui é um código comparando com o webforms como se fosse o código servidor então a gente tem os delimitadores de script que estão ali que marca o início e o fim de um script em csharp ou em visual basic ou em outra linguagem .net e aí nesse caso exibe a hora atual através do response.write e aí vai renderizar esse conteúdo os scripts podem ser usados para executar vários escopos e scripts a gente vai ver que a gente vai abrir alguns escopos de código fechar ele cuspir um monte de html no meio e terminar ele lá embaixo bem parecido com asp3 bom aí para dar uma facilitada se você colocar menor porcento igual é como se você estivesse fazendo menor porcento response.write abre parênteses fecha parênteses ponto e vírgula então se eu vou só cuspir a hora atual date time.now eu coloco menor porcento igual date time.now só um detalhe como ele está rodando um response.write abre parênteses fecha parênteses ponto e vírgula se você coloca dentro desse bloco ponto e vírgula vai dar erro porque se não fica ponto e vírgula dentro do outro ponto e vírgula que já existe no response.write então tem hora que vocês começam a se confundir tem hora que tem ponto e vírgula tem hora que não tem então sempre que tiver com o igual aqui do response.write ele já vai escrever o ponto e vírgula e vai simplificar mais ainda o código as vírus no asp.net.mvc como eu já mostrei ficam na pasta view essa pasta possui uma pasta para cada controlador para armazenar uma view de cada as views de cada controlador um controlador pode ter o número que ele quiser de views a única coisa ele tem que respeitar essa organização se tivermos dois controladores se tivermos dois controladores na aplicação por exemplo aqui home controller e client controller a gente vai ter uma pasta view home e a outra de cliente então a gente vai ter duas pastas dentro de view uma cliente e uma home bom a gente vai ver que existem duas formas de trabalhar com view view fortemente tipada e view não tipada o que que significa que eu consigo dizer para uma view qual é o modelo que ela de qual do modelo que eu definir qual o objeto que ela representa então vamos por que eu tenho um modelo e nesse modelo eu tenho um cara chamado cliente eu consigo dizer para aquela view que ela vai ser uma view de cliente e aí o Visual Studio vai oferecer para a gente algumas algumas coisas bem rápidas de produtividade então a primeira demonstração que eu vou fazer aqui de view eu vou fazer view tipada e aí depois a gente vai fazer um projeto com view limpa sem ser tipada e a gente vai fazer esse cast e conversões beleza vou ficar louco com esse barulho ô Ramon para de fazer barulho aí a única coisa boa do barulho é que se alguém quiser fazer uma pergunta eu não vou ouvir não preciso responder não estou ouvindo nada cara que se funciona no Visual Basic sim normal Visual Basic 10 e C Sharp 4 o MVC 2.0 MVC 1 no VB 9 e C Sharp 3 então vamos lá para eu criar esse meu projeto eu primeiro tenho que ter um modelo se eu vou fazer uma view tipada baseada no meu modelo eu preciso ter um modelo então eu vou criar aqui um negócio bem simples só para a gente dar para a gente ver como funciona dentro do app data eu vou criar um novo item aqui que vai ser um arquivo arquivo de banco de dados do SQL Express então existe uma versão do SQL gratuita chamada SQL Express que pode trabalhar como serviço ou como arquivo aqui no meu caso eu vou trabalhar como arquivo então eu vou ter aqui um .mdf chamado contatos então tem aqui o Visual Studio eu consigo eu consigo dentro do Visual Studio manipular um banco de dados criar tabela adicionar registro não é a melhor ferramenta para trabalhar com banco de dados mas para quebrar um galho ela serve então eu dou um duplo clique aqui no MDF também poderia ser um SQL Server tudo que eu vou fazer aqui se fosse um SQL Server seria igualzinho então aqui eu vou criar uma tabela muito rápida então new table deixa eu criar aqui id int permite nulo chave primária identity para ele incrementar para mim o valor de 1 em 1 nome varchar aí eu vou apelar aqui varchar de max e-mail varchar de max sei lá telefone vou salvar essa tabela aqui vou chamar de contatos também contatos sei lá na faculdade o professor ensina nunca pôr tabela no plural então eu não vou pôr então beleza tenho o banco de dados só que eu preciso criar agora uma camada de persistência e aí eu vou usar um recurso do .NET chamado link link to SQL que é uma versão do link exclusiva para SQL quando eu falo SQL não é qualquer banco de dados relacional que usa SQL é link to SQL server só funciona no SQL server se você quiser uma persistência você vai utilizar o Entity Framework que vai ter até uma palestra do Ramon só disso aqui que daí você consegue manipular outros tipos de banco de dados então aqui no meu modelo eu vou clicar com o direito adicionar um novo item link to SQL vou chamar isso aqui de contatos DB sei lá não sou muito criativo por nome o link to SQL vai disponibilizar para mim um diagrama e nesse diagrama eu tenho que arrastar qual é o banco de dados que eu vou trabalhar e aí ele vai fazer todo o mapeamento objeto relacional para mim sem eu ter que criar todos esses arquivos na mão então arrastei aqui o banco de dados contato ele vai exibir aqui a classe agora classe contato com as propriedades porque a gente está falando de objeto e não de banco de dados relacional com as propriedades aqui definidas beleza então meu modelo está pronto vou compilar aqui meu projeto para que as minhas views consigam enxergar isso bom antes de criar as views eu vou criar os meus controllers tá então controllers vou criar um controller lembra que eu falei que obrigatoriamente tem que ter controller no nome o próprio visual studio vai me ajudar vou clicar com o direito add controller olha lá ele já traz para mim o sufixo controller e já selecionado o texto então eu vou colocar aqui contato como eu vou trabalhar com manipulação de dados com insert delete detail eu vou marcar essa opção aqui adiciona para mim os métodos as actions para criar update e detail então adiciono ele já cria para mim toda a estrutura então a primeira coisa que a gente vai implementar aqui a primeira action do controller que a gente vai implementar é a action index que é a action padrão do nosso controller como eu vou usar aquele quando a gente cria aquele diagrama que eu chamei de contato DB a gente está criando automaticamente um objeto chamado contato DB data context esse objeto que vai gerenciar toda a minha manipulação de dados como eu vou utilizar ele dentro da minha dentro de várias actions eu vou declarar ele aqui no escopo da classe então vou colocar aqui primeiro eu tenho que adicionar vou colocar aqui contato contato DB ele não mostrou porque eu preciso adicionar namespace de model então não é nem contato que chama então vamos lá using demos1.models beleza e agora provavelmente eu vou enxergar o meu amigo contatos DB data context vou chamar de DB é igual a new contatos DB data context ponto e vírgula vou usar esse objeto em vários métodos beleza bom quando a gente for criar view a gente vai avisar para view dentro do nosso modelo qual classe aquela view está ligada aquela view vai representar o que então na index eu posso retornar por exemplo a lista desse objeto então o que eu vou fazer aqui usando uma sintaxe chamada lambda expression do C sharp ou do visual base que eu vou vir aqui e criar db.contatos ponto to list ele vai trazer para mim uma lista do meu objeto contatos com todos os contatos que eu tenho no banco de dados inclusive eu vou aproveitar aqui e dar um order by e aí eu vou dizer o seguinte dentro do meu objeto eu vou dizer que o alias que eu vou trabalhar vai ser C então C igual maior C ponto nome então eu estou ordenando essa minha lista de contatos por nome beleza e aí a minha view vai retornar exatamente essa lista beleza bom então aqui ele já mostra para mim toda vez que alguém fizer uma requisição para barra contato ou colocar barra contato barra index essa action que vai ser executada aí agora eu já vou implementar uma outra action vou criar as views individualmente tenho a action criada quero criar agora a view do index do index do contato olha como é simples eu vou clicar com o botão direito em qualquer lugar desse método o index é de view ele já sabe que a view daquela action que eu cliquei com o direito eu dou o nome para a view e aqui eu vou dizer essa view é fortemente tipada create a strongly typed view quando eu selecionar aqui ele vai trazer o meu modelo e aí eu vou achar quem contato que é o objeto que a gente vai dizer para a view que aquela view representa então contato e aí ele já tem alguns templates de html vazio vazio ou no nosso caso é uma lista list seleciona master page depois a gente vai ver o que é isso clica em adicionar olha o que ele fez para mim ele criou o diretório contato dentro de views já criou um html aqui de uma tabela html só estrutural e foi ler lá no meu modelo todos os campos que eu tinha id nome e-mail e telefone ele sozinho fez isso para mim se eu rodar agora o meu projeto e falar aqui contato opa é contato deixa eu compilar aqui olha o que ele já fez trouxe para mim id nome e-mail e telefone só que a gente não tem nenhum contato cadastrado no banco de dados ele ainda não carregou então agora a gente vai criar um outro controller a gente vai criar um controller um controller lá do create para a gente fazer o cadastro um detalhe o create vai ser um formulário que quando a gente carregar ele primeiro ele vai vir vazio ele só vai trazer os campos notem que a gente tem duas vezes o método create uma vez ele sozinho aqui public action result create e outra vez a gente vai ter o mesmo método create acompanhado de um parâmetro e um atributo esse atributo aqui accept verbs http verbs .post significa que essa action vai ser executada quando for feito o get a requisição da página ele for mostrar essa página e quando eu fizer um post do formulário ele vai chamar essa action então eu tenho duas actions create uma para o get e uma para o post para esse cenário onde eu tenho primeiro o carregamento do formulário vazio e depois quando eu der o post quando ele for lá no controller cadastrar isso no banco de dados como o formulário de cadastro vem vazio a minha action create vem vazia e aí eu tenho que ir lá aqui no meu controller fazer o seguinte veja que ele já faz aqui para mim uma lógica rápida ele diz assim na execução no trycat que é o tratamento de exceção quando concluído essa inclusão ele já vai redirecionar para index então quando eu cadastrar ele vai me devolver lá para action index que vai mostrar todos os contatos e quando der algum erro ele vai mostrar o view beleza? então eu vou adicionar a minha lógica aqui primeiro detalhe como a gente está trabalhando com uma view fortemente tipada como que ele identifica isso? olha na diretiva de página aqui language C sharp in herits olha aqui que vem o ponto ele herda do meu modelo contato então é por isso que ele sabe que existe o contato é aqui nessa diretiva que ele está marcando isso então o que eu vou dizer aqui uma possibilidade de eu trabalhar ele trazer o form collection e dentro do form collection ele vai trazer uma coleção com todos os objetos que estavam dentro do form mas aqui eu sei que é um contato então eu posso substituir isso eu posso vir aqui e dizer que essa form collection não vai ser isso eu vou dizer que a form collection é model ponto opa contato novo contato então ele já vai trazer esse objeto alimentado com aqueles valores que o usuário preencher na textbox maravilha beleza se eu tenho um novo contato o que eu só tenho que fazer? eu tenho que dizer o seguinte db ponto contatos ponto insert ou submit quem? o meu novo contato beleza? aí o link to sql vai fazer pra mim sozinho o insert mas eu preciso no final dar um submit change beleza? não precisei escrever nenhum código sql aqui insert int blá blá o link to sql montou isso tudo pra mim bom isso significa que eu já posso criar a minha view de create então tanto faz qual dos dois eu clicar qual das duas actions eu clicar add view nome create view content create quando eu der um adicionar agora ele já vai montar um html de um formulário e olha só ele já monta aqui using html .beginform e tudo que tiver aqui dentro é um formulário bom deixa eu compilar essa história se eu entrar agora aqui contato barra create ele apresenta o formulário que ele montou pra mim aqui eu esqueci de dizer lá na minha lá na minha action que ele poderia excluir o id tá como eu esqueci de fazer isso e é muito fácil é só eu vir aqui no html e eliminar esse parágrafo dei um f5 já era o id é auto incremental lá no sql então eu vou colocar aqui nome é alexandre e-mail alexandre arroba alexandre telefone quando eu criar no clicar no create vai ser feito o post vai executar o método de insert vai dar o return to action index e caiu aqui na index colexandre cadastrado então eu montei o formulário de create sem fazer basicamente nada beleza? vou criar agora o meu controller de detail olha só o meu detail já sugere que ele tenha um id então ele vai seguir aquela rota completa contato contato barra detail barra o id bom já que eu tenho o id fica fácil aqui de retornar então o que eu vou dizer aqui db ponto contatos e aí eu tenho um método aqui chamado first ou default eu tenho que colocar o first ou default porque caso não venha nada se eu colocar só o método first vai dar um erro que nada retornou então eu coloco o first ou default porque caso não venha retorna nulo first ou default ponto where opa first first ou default contato ponto first acho que eu fiz uma bobeira aqui first ou default e agora eu vou colocar uma lambda expression aqui c ponto id igual a igual a variável id então ele já vai montar pra mim toda essa requisição beleza clico com direito na action add view detail view content detail adicionar já criou pra mim aqui esse template vou compilar aqui minha aplicação beleza quando eu clicar em detail ele trouxe pra mim esse detail pronto beleza tranquilo pra poupar tempo eu só vou explicar rapidamente como seria de update tá a única diferença da de update pra de insert é que no get eu também trataria a minha visual vou fazer aqui vai tão rápido então aqui no edit na minha no get eu tenho que mostrar pro usuário quais são os dados que atualmente estão cadastrados certo senão ele não vai saber o que ele está editando e essa essa query vai ser exatamente igual a que eu acabei de criar aqui do detail que é basicamente um detail então return esse meu detail beleza e agora o meu edit eu vou fazer igualzinho eu fiz agora há pouco eu vou dizer aqui que o model aqui é o contato contato editar e aí eu vou fazer o update como que vai ser o update contato c é igual a new contato aí eu posso utilizar o csharp aqui pra fazer um var e ele vai fazer a inferência de tipo pra mim deixa eu ver se tem uma forma simples aqui bom aí eu vou ter que dizer vou ter que dizer quem que é esse contato tá aqui eu vacilei não é um new contato var c é igual a db nada disso tava certo contato aí c.id é igual a contato editar que é o que vai vir alimentado .id não tá errado senão eu não vou fazer o update não vou tá fazendo a mesma coisa então lá c.nome é igual a contato editar .nome c.id é igual contato editar id c.telefone é igual contato editar telefone c.e-mail é igual contato editar .e-mail e agora eu tenho o objeto com os novos com os novos valores aí o que que eu vou fazer faltou aqui um pedaço var c é igual a new não contato db.contatos .first é o default beleza aí eu tô dizendo quem ele é agora e aí eu vou falar db.submit changes então eu tô carregando meu objeto c com o contato que eu tô editando tô passando os novos valores que o usuário digitou e dando submit no banco de dados aí eu errei alguma coisa aqui db.contatos contato ah peraí ah tô comendo alguma bola aqui se alguém enxergar aí tinha alguma sei lá então eu vou adicionar a view de edit ou eu já adicionei não, não adicionei edit adicionar beleza compilo aqui meu projeto agora quando eu der um back aqui e clicar no editar agora ele chamou o get e carregou as informações 222 save alexandre 222 beleza deu pra entender essa história aqui então é bem simples e produtivo trabalhar com views tipadas a gente vai ver uma demo daqui a pouco que mostra como trabalhar com uma forma não tipada até porque nem tudo é só o banco de dados ali só o modelo que a gente vai ter formulários que usa vários modelos várias chamadas diferentes a única coisa que eu queria mostrar aqui é que algumas facilidades do AspNet Web Forms que a gente nem se preocupa a gente tem que se preocupar um pouco mais aqui por exemplo validação de dados a gente não tem aqui igual no AspNet controles de validação automáticos lá no AspNet a gente tem controles que a gente arrasta pelo tipo de validação diz qual é o controle que vai ser validado qual é a mensagem blá 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 por que que a gente não tem esses controles aqui porque se a ideia é eu controlar tudo que é gerado na minha página nesse caso do Web Forms eles geram os javascripts gigantescos totalmente sem controle e aí eu não conseguiria controlar isso aqui então esse trabalho vem pra gente fazer beleza? então a gente tem que se preocupar em validar duas vezes as coisas no servidor e no client ou se sua usabilidade não tiver problema você pode validar só no servidor e não precisa validar no client aqui no caso eu vou mostrar como que a gente faz pra validar lá no servidor então eu vou fazer só no create então essa validação eu vou fazer no controller controller contato create antes do post o que que eu vou fazer não vou fazer agora não porque eu preciso falar um negócio continuar aqui alguns conceitos do ASP.NET do MVC existe um uma necessidade que é passar informações do controller pra view então eu tô lá no controller e tal de repente cheguei a uma regra de negócio que retornou pra mim qual é o valor daquele produto eu preciso ir lá na view dizer pra view o valor do produto é 10 reais pra view exibir isso isso é feito através de um recurso chamado view data então view data é um dicionário ele é um dicionário que possui chave de string então eu vou ter um valor um nome e um valor um nome string e um valor que pode ser qualquer objeto posso passar qualquer tipo de objeto aqui um controller passa informações pra views usando view data e aí o código vai mostrar pra gente um exemplo disso então aqui a gente tem um exemplo a gente tem um modelo chamado model e aí a gente fala view data clientes é igual toda a lista de clientes lá é o controller aqui embaixo na view eu quero ler essas informações então ele tá falando varre pra mim todo mundo que tá dentro dessa view data cliente tá então lá eu atribuo o valor aqui eu leio essa informação só pra terminar a parte teórica aqui de view pra eu fazer a validação existe um conceito chamado html helper que são a gente pode retornar vou ler aqui html helper podem tornar a tarefa de fazer views mais fácil ela simplesmente renderiza algum código html que pode ser usado em todas as suas views simplesmente chamando html.nome do helper muitos desses helpers que a gente precisa já estão implementados pelo AspNet então a gente vai ver aqui que existe um helper chamado action link então sempre que eu precisar fazer um link pra uma action e um controller eu vou lá e coloco html.actionlink e passo os parâmetros text box check box formulário todos esses controles a gente tem helper se você quiser criar o seu helper ou se você quiser baixar um controle que um cara criou que quando põe o foco fica colorido que já abre com jQuery é um didata que já abre um calendário ou o que for o cara vai criar um helper disponibilizar você vai baixar essa classe adicionar no seu projeto e já era só um detalhe curioso aqui sempre que você for escrever no html qualquer coisa que foi informada pelo usuário a gente tem que usar o helper html encode porque se o usuário colocar um javascript ali por exemplo e você não colocar o html encode ele vai rodar esse javascript tá então html.encode vai tirar esse tipo de carácter beleza então agora eu posso fazer a validação meu Deus que barulho então vamos lá eu vou fazer uma validação totalmente besta aqui então vou falar assim se o novo contato for nulo se ele não tiver valor eu vou criar um view data porque eu vou avisar lá pra minha view que o nome deve ser informado então vou criar minha primeira view data view data vou chamar de validação o nome deve ser informado bom e aí o nome deve ser informado e aí eu tenho que retornar alguma coisa toda action tem que retornar alguma coisa e eu vou retornar a própria view vou retornar a própria view ou seja pro usuário nada vai acontecer exatamente a forma que estava a view dele só que passando esse valor beleza então tá agora eu vou ter que ir lá na minha view view create eu vou tirar esse html validation summary que é um helper que já existe do mvc vou deletar ele e vou criar aqui uma regrinha minha que vai dizer o que if tirar o igual aqui que eu não vou escrever o if no html if view data validação for diferente de nulo aí a gente vai fazer alguma coisa então vou abrir aqui o contexto abre o contexto esse alguma coisa vai ser um html então depois desse html o que eu vou fazer fechar o contexto vocês viram que até o designer aqui já deu uma organizada pra mim ponto e vírgula tudo que eu colocar aqui dentro de html vai renderizar caso aconteça essa situação então vou colocar um parágrafo aqui um parágrafo que vai renderizar o texto então agora sim igual pra fazer o response ponto write a minha view data ponto to string não precisa de ponto e vírgula porque eu tô dentro de um response ponto write beleza deu pra entender aqui a jogada então vou salvar aqui tudo vou dar um back to list create new quando eu tentar adicionar agora o que eu fiz de errado aqui opa não é novo contato novo contato ponto nome porque o objeto novo contato não vai estar novo create o nome deve ser informado a view vai permanecer da forma que foi chamada tem e-mail tem telefone e não tem o nome quando eu dou o create a view devolve com a mensagem aqui em cima beleza você nunca pode confiar na validação do cliente a validação do cliente só vai servir pra melhorar a usabilidade do usuário beleza a validação de negócio tem que estar no servidor porque o cara pode desabilitar o javascript pode tentar fazer a chamada de alguma outra forma vou mostrar pra vocês como que a gente pode fazer a validação no cliente o próprio visual studio sugere pra gente utilizar um plugin do jquery bom como que a gente vai fazer isso eu vou mexer na master page e depois vou explicar o que é uma master page numa definição que ele tem aqui de um content depois eu explico isso e aí aqui dentro do cabeçalho dentro do cabeçalho eu vou colocar as chamadas desse javascript que vai estar dentro de scripts então tem aqui claro que na hora de subir pra produção você sobe o jquery min que ele vai estar minimificado e cheio da melhor forma possível pra distribuição então vou adicionar a referência desse e vou adicionar a referência do jquery validate beleza então estão aqui as duas referências e aí eu vou criar aqui dentro do meu corpo um bloco bem chato de script aqui script eu vou colar aqui porque óbvio que eu não decorei isso isso já isso é javascript beleza e é agora aqui que a gente vai ter que digitar um pouco aqui então eu vou dizer aqui document .read function então quando o document .read estiver disponível vou criar uma função fecha parênteses ponto e virgo beleza o que vai ter na minha função vou selecionar o formulário oh meu Deus trocar de teclado é duro agora tem um paralelo em inglês para melhorar mais ainda o negócio form .validate isso é o plugin jquery de validation que está implementando eu posso usar esse plugin no html no web forms no php no mvc em qualquer lugar beleza então eu vou chamar aqui validate e aí tem a estruturinha dele então como que ele funciona eu vou fazer só a validação primeiro você define quais são as regras aí essa regra primeira regra que eu vou criar vai ser nome dois pontos required vou criar só do nome primeiro porque com certeza eu vou errar alguma coisa e existe uma outra configuração message a mensagem do nome vai ser asterisco duvido que eu não errei nada sabia bom eu vou apelar aqui eu vou pegar aqui um que eu tenho pronto se não até eu achar que ponto e vírgula que eu errei então vou pegar isso tudo pronto e aí o que eu estou dizendo aqui dentro do formulário eu tenho regra para nome e e-mail para nome é só de campo obrigatório para e-mail é campo obrigatório e tem que ser um e-mail asterisco quando não tiver preenchido e-mail inválido quando o e-mail estiver num formato inválido deixa eu salvar isso salver create new olha lá agora ele validou o e-mail aqui olha que interessante conforme eu vou digitando tá e o único script que está no meu html é aquele diferente dos validators do webforms que polui para caramba o nosso código ela escreve um monte de coisa ali beleza bom a última coisa que eu vou fazer aqui nessa demo é criar um helper eu vou criar o meu helper dentro desse projeto como que funciona vou criar um diretório aqui chamado helpers não é uma regra tá mas é uma prática que o pessoal costuma usar helpers e aí eu vou criar uma classe chamada label helper essa classe obrigatoriamente tem que ser estática e obrigatoriamente o método tem que ser estático e vou chamar de label Alexandre existe um negócio no C Sharp chamado métodos de extensão para você criar um helper a gente precisa criar um método de extensão de um cara chamado html helper que está dentro de system.web.mvc html helper e aí aqui eu vou colocar o texto que vai ser passado como parâmetro texto maravilha e esse meu método vai ser ridículo ele vai retornar uma string que vai dizer que tem um parágrafo com o texto que foi digitado beleza? meu helper escreve esse html aqui como eu poderia escrever um html muito mais complexo aqui bom como que eu chamo o meu helper? vou lá na view vou na view da home mesmo index e aqui em cima a primeira coisa que eu tenho que fazer é adicionar aquela namespace qual o namespace? do meu helper deixa eu até copiar aqui demo1.helpers então eu vou vir aqui e vou colocar import namespace demo.helper deixa eu compilar esse negócio aqui senão não vai acontecer vou fechar é igual html ponto olha lá label alexandre então ele apareceu dentre todos os helpers existentes o meu helper o meu helper beleza? se eu rodar agora a minha index a index principal da home olha lá ele escreveu o alexandre tarifa dentro de um parágrafo ah esqueci de mudar alguma coisa mas ele escreveu o html que eu mandei beleza? beleza? bom agora eu quero mostrar para vocês uma demonstração uma demonstração que eu não vou pegar não vou trabalhar com views fortemente tipadas eu vou criar as views primeiro eu vou criar os meus controllers e a partir daí eu vou criar minhas views puras e em cima da view eu vou pegar um html bom qual que é a minha ideia aqui vamos fazer de conta que eu tenho aqui uma equipe de web design que passou para mim esse html da página que lista todos os carros então eu tenho aqui uma página que lista todos os carros e eu tenho aqui uma página que lista que mostra o detalhe do carro beleza? eu tenho que pegar esse html e transformar ele num html dinâmico tudo bem? então primeiro eu tenho que fazer um controller para isso então eu vou adicionar vou criar um novo projeto vou chamar de demo2 não vou criar um projeto de teste e eu já tenho esse banco de dados em algum lugar tá aqui então olha só eu tenho um modelo de dados tem uma tabela de carro uma de fabricante e um relacionamento e na tabela de carro eu tenho uma chave estrangeira de qual é o fabricante desse carro tudo bem? bom o meu modelo de novo eu vou usar o link que tinha o sql não criei errado aqui oh meu deus de novo é de new item então vou chamar aqui de carros db mesma coisa vou mapear as tabelas carro e fabricante salvei e compilei isso aqui bom eu não vou trabalhar mais com views tipadas tá não vou trabalhar o que que a gente sabe que na home do nosso site a gente tem que listar isso aqui a gente tem que listar todos os carros deixa eu só ver um negócio aqui tá a gente tem duas tarefas aqui primeiro é listar listar todos os fabricantes que a gente tem no banco de dados e depois todos os carros tudo bem? então vou lá na minha no meu projeto e vou criar um controller chamado carro carros porque ali vai listar todos os carros carros controller não vou adicionar nenhum método automaticamente bom vou trabalhar com a index também quando for carregar esse controller ele já vai carregar todos os fabricantes primeiro listado então vamos lá db não carros não model ponto carros db data context db é igual a new carros db data context deixa eu fazer o using opa o que eu fiz de errado demo 2 ponto models e primeiro eu quero trazer todos eu quero carregar todos os fabricantes então eu vou fazer o seguinte var fabricantes é igual e vou dizer o seguinte from f em db ponto fabricantes vou mostrar uma outra forma de fazer a sintaxe aqui poderia ser uma lambda expression também order by f ponto fab nome beleza select c f e tudo isso eu quero que ele faça uma retorne isso como uma lista uma lista de fabricantes beleza só que eu vou usar tudo isso aqui e vou passar dentro de um view data então eu vou falar o que view data que eu preciso falar pra minha view quais são os fabricantes view data ai meu deus fabricantes beleza além dos fabricantes pra view eu também preciso passar todos os carros então vou vir aqui vou copiar esse código aqui carros então não é mais f vai ser c db ponto carros c ponto carro nome c ponto to list beleza então tá criado aqui a minha por enquanto meu controller eu vou mudar isso daqui a pouco bom e agora agora a gente vai criar view da mesma forma clico com direito na action add view só que eu não vou dizer que ela é fortemente tipada logo não vai habilitar o modelo que a gente selecionava qual é a classe e nem qual é o tipo então quando eu der um adicionar vai ter aqui um formulário totalmente cru vazio beleza e aí o que eu vou fazer eu vou pegar o html do meu designer vou pegar lá o html do designer antes de pegar esse html eu vou pegar só um pouquinho aqui uma css tá que já tá lá no meu content já tem uma css eu só vou adicionar isso lá embaixo então beleza coloquei lá e agora eu vou pegar o html aqui code pegar da div aqui do body user list beleza respeitei o html do meu designer não encostei nesse html não influenciei absolutamente em nada não criei controle aspnet não fiz nada até agora tá simplesmente copiei e colei se a gente rodar essa view aqui que é a minha view carros vamos ver o que ela vai fazer aqui carros é do projeto antigo isso então tem que vir aqui tenho que dizer que o projeto que eu vou rodar agora set startup project é o demo 2 e aí ele vai criar uma outra porta no emulador aqui ó já até subiu 21 570 e aí o firefox chamou crash reporter então a gente para e começa de novo a gente consegue trabalhar com visual studio os mesmos recursos internet explorer e firefox tá o problema do internet explorer é que ele precisa funcionar primeiro né depois a gente usa ele carros então olha só o html do meu designer tá aqui o que eu preciso fazer transformar esse html num negócio dinâmico sem prejudicá-lo né sem ferrar esse html bom a primeira coisa que eu vou trabalhar aqui vai ser nos nos fabricantes então o que eu vou fazer aqui ó eu vou tirar essas repetições aqui tá eu vou deixar só fit e o que eu vou fazer pra cada li eu vou escrever um fabricante então eu vou criar um código aqui ó eu vou dizer for each for each pra cada item que eu tiver numa coleção a minha coleção vai ser do que vai ser uma lista vai ser uma lista de deixa eu ver se o model tá aqui de demo dois ponto model ponto carro que vai ser o meu view data opa é mesmo fabricantes ainda bem que ficou silêncio agora se não não ia ouvir ia fazer bobagem fabricantes então beleza ó tô navegando dentro de uma lista de fabricantes só que o meu escopo eu vou fechar aqui já vou abrir de novo aqui pra eu não me perder só que eu vou jogar o fim desse contexto ó lá pra baixo do li beleza então tá assim ó pra cada fabricante que eu tiver ele vai escrever esse html só que se eu fizer se eu rodar isso agora ele vai escrever quatro pro número de fabricantes que eu tiver no banco de dados ele vai escrever fiat ó existem quatro fabricantes no banco de dados o que eu preciso fazer agora agora eu vou utilizar eu vou escrever qual é o fabricante item ponto fabinômio eu tenho no modelo isso definido rodei agora BMW fiat ford beleza só que eu vou fazer o que aqui eu não quero que esses itens seja somente visualização eu quero transformar isso em links pra quando eu clicar eu filtrar essa minha página beleza meu tempo tá acabando então vou fazer o seguinte vou tirar o item ponto vou deixar aqui por enquanto e vou dizer o seguinte html ponto action link ou seja quando o cara clicar aqui eu vou chamar uma action a primeira coisa é o texto do link então vai ser o fabinome vírgula index depois eu vou explicar o porquê e vou passar um parâmetro lá na url new id é igual item ponto fabcódigo esqueci de alguma coisa deixa eu ver então criei um link e olha aqui embaixo eu criei um action link eu não coloquei o nome do controller quando você não coloca o nome do controller no action link ele assume o próprio controller que está sendo executado que no caso chama carros e aí eu coloquei o nome da action para index e lembra do id que eu coloquei está aqui então quando eu clicar aqui ele vai fazer uma requisição para cá beleza agora eu preciso carregar os carros igualzinho não muda nada eu vou pegar o html do meu designer e vou deletar as repetições então vou pegar aqui deleto as repetições se eu rodar agora eu vou ter um único carro beleza layout até quebrou agora eu tenho que fazer o meu for it eu tenho que escrever todo esse html na repetição então vou fazer o for it aqui então vamos lá for it aí para não ter que digitar tudo isso aqui in agora é lista de carro carros mesma coisa aqui vou fechar o contexto e vou abrir o contexto de novo e jogar lá embaixo do html então vai acontecer a mesma coisa que aquela hora se eu rodar aqui agora ele vai repetir o mesmo carro pela quantidade de carros que tiver no banco de dados existem só três carros no banco de dados e agora eu vou fazer as personalizações Chevrolet Agile Agile sei lá item ponto car nome aí tem aqui se eu não me engano é a visão geral vamos ver item ponto visão geral então beleza vou dar um F5 aqui não vou mudar o resto mas vai funcionar da mesma forma Fiat Doblo Fiat Ideia Fiat Palha mudaria a imagem só que os links estão certinho opa não estão não ah eu não fiz o link aqui agora eu preciso fazer o link com uma action aqui ó saiba mais está vazio estava um HF eu vou substituir isso aqui por um helper então vamos lá mesma coisa é igual html ponto action link primeiro o texto que aqui vai ser uma simples string saiba mais vírgula a action nula vou chamar para passando um novo controller new controller esse object fica adicionando toda hora sozinho new controller é igual então eu vou ter um controller ainda que eu vou criar aqui chamado carro vírgula car corre meu como que eu escrevi isso carro vírgula id é igual a item ponto car código fecho aqui fecho parênteses vamos ver agora então agora está lá fazendo a requisição para carro index 1 beleza não esqueci de nada agora eu tenho que fazer a outra página que o meu sistema precisa que é o de carro que é o que mostra só o detalhe do carro e eu estou com muita pressa então eu vou criar aqui um controller add controller carro adicionar vou fazer a mesma coisa var db é igual vou colocar aqui demo2.models .data context beleza view data carro agora é um único carro db só um detalhe a gente vai ter o id aqui int id db opa deu problema aqui var db quando você está com pressa tudo dá errado o que que eu fiz de bobeira aqui meu deus de novo como que chama carros do nada agora deu certo db é igual a new nota context beleza db.carros.firstordefault c carcódigo é igual ao id return view beleza tudo bem então eu estou retornando colocando aquele carro dentro da view data e agora eu tenho que criar a minha amiga view add view vou chamar de index não vou criar a partir de nada e aí eu vou pegar o html do designer se eu chamar agora aqui o detalhe ele vai cair na página de detalhe só que do meu html estático agora eu tenho que transformar isso em dinâmico e aí vai ser mais fácil do que aquela hora porque agora eu tenho um único um único carro então essa view data vai representar um objeto único aqui então eu vou dizer aqui tal var carro opa coloquei o igual aqui toda hora eu coloco isso sem querer var carro é igual a demo2.modules.carro view data view data carro então eu alimentei o objeto carro esqueci de algo não deixa eu ver se eu chamei de carro carro minúsculo beleza então eu já tenho o objeto carro alimentado agora o que eu tenho que fazer tipo pegar no nome aqui carro.nome e agora eu vou ter o nome do carro 2 fiat idea e aí era só fazer tudo isso em todos os campos então ou seja eu criei uma view vazia não atrapalhei o html se eu der um ctrl u aqui o html é exatamente o html que o designer me passou tá todo esse contorno azul é a master page a master page é um conceito que tem no aspnet desde o do aspnet 2.0 do webforms e agora continua tendo onde você define um layout principal que é a master page define containers então eu falo a master page tem um container quando eu crio uma página relacionada a uma master page eu só implemento o html que vai dentro desse container então todo aquele azul tá na master page tá por isso que todas as páginas ficam azul se você tem o seu site lá com topo com menu com não sei o que você vai criar na master page e as páginas vão só entrar ali no meio beleza então o seu html da view vai ser só daquele pedaço que você tá implementando bom agora eu vou pegar umas demos aqui que eu ia fazer mas eu vou ter que mostrar elas já prontas aqui eu queria mostrar um negócio meio complexozinho de fazer que é uma demo que o powerpoint vai estar disponível pra vocês no site do evento e lá no final tem o link pra essa demo aqui que é uma demo que mostra como trabalhar com a JAX então é meio complicadinho não é mais ou menos é meio bem meio então como que funciona nos nossos formulários tradicionais a gente cria um html .beginform aqui eu adiciono esses scripts do AJAX esses dois scripts e aí eu tenho um objeto chamado ajax.beginform e aqui que vai estar configurado toda a questão do AJAX então aqui eu tô dizendo o target ID do controle que vai ser manipulado é a div retorno e aí nesse html tem uma div chamada retorno que a gente vai guspir aqui um pedacinho de html e aí tem um recurso chamado confirm que é pra eu colocar aquelas mensagens deseja realmente excluir esse registro ou coisa do tipo e aí eu tenho o meu controller uma implementação simples tem um método chamado salvar então tá aqui action o form AJAX vai chamar action salvar e aí essa action salvar vai escrever lá dentro daquela div o que retornar aqui como string então olha só a ideia do comportamento aqui deixa eu rodar vamos então esse aqui é o formulário ID1 nome Alexandre aquele método retorna aquela action salvar só com o kt nesses textos e escreve dentro daquela div só que ao invés dele fazer o post do html inteiro pro servidor pra devolver o html inteiro com aquele bloco preenchido isso aqui é aquele recurso que eu falei do confirm dou um ok e aí ele sem recarregar tudo faz a chamada da requisição e o retorno tá então como funciona todos os frameworks de AJAX beleza então dá pra implementar tem um framework de AJAX aqui também a última coisa que eu preciso mostrar que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês deixa eu ver onde eu deixei era a demo mais fácil de todas mas não vai dar tempo bom não sei onde tá é mais rápido eu vou fazer existe um recurso no core do AspNet ou seja do Webforms e do MVC opa chamado Output Cache onde quando você faz uma requisição pro servidor o IS armazena esse html na memória e durante o tempo do cache que você definiu todas as próximas requisições não vão não vão processar nada ele vai simplesmente pegar aquele html e devolver tá no AspNet Webforms é uma diretiva de página aqui no MVC fica no controller deixa eu ver se eu acho aqui não vai dar tempo de fazer não vai dar tempo e vou substituir esse leia mais sobre blá 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 vou substituir pelo seguinte ó por datetime.now.treestring e aí ele vai escrever a data e a hora atual beleza sem segredo nenhum bom como que eu implemento Output Cache lá no meu amigo controller lá no controller da home no método no action index eu vou colocar aqui ó Output Cache Duration é igual vou colocar 20 segundos Varay by Paran por enquanto eu vou colocar none E aí o que que acontece 21 horas 55 12 segundos vou fazer uma requisição nova agora com Cache 54 segundos Outra requisição 58 Não compilei Tudo de novo A primeira vai mudar a hora agora 56 e 10 F5 de novo 56 e 10 Ele nem tá processando as coisas Ele vai guardar por 10 segundos aquele HTML Qualquer requisição pra cá ele vai guardar E aí tem o conceito de variação Então se eu colocar aqui ó index barra 1 Barra 1 Que pra página não tem essa rota Estou chamando a view pela URL completa E agora eu tenho uma variação Essa página ela tem uma variação pelo ID lá em cima Se ela tivesse um comportamento de mostrar a hora diferente estaria um único cache do mesmo HTML E aí seria um problema porque todas as páginas independente do ID renderizariam o mesmo HTML E aí aqui no Varay by Paran eu colocaria por ID Então agora ID 2 Vou dar um F5 23 segundos Vou dar de novo 23 segundos No 1 No 1 não vai estar os 23 segundos Vai estar os 33 E aí o HTML da 2 vai estar os 23 Então ele vai guardar um HTML pra cada variação de parâmetro possível aqui Beleza? Uma coisa interessante do Output Cache agora é que você pode tanto no Webforms 4 como no MVC guardar perfis de Output Cache no WebConfig e dizer que o cache segue um perfil que está no WebConfig Se você precisar mudar o seu cache do site inteiro ou de várias páginas ao mesmo tempo você só vai mexer no WebConfig Então está aqui eu tenho lá em cima um XML no WebConfig dizendo que eu tenho um cache chamado cache de uma hora que tem a duração de uma hora na hora de passar o atributo do método eu vou colocar Output Cache Cache Profile igual Cache One Hour Beleza? Bom aqui esse link é onde está aquela demo de Ajax aqui são as referências de onde eu peguei todo esse material esse site asp.net barra MVC tem muito material tem uma aplicação lá tem um projeto feito passo a passo são sete iterações de projeto que ele ensina várias coisas vários artigos vídeos então tem bastante material vários código fonte para você baixar Beleza pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida a gente conversa aqui fora porque já deu horário deve ter uma próxima palestra aqui ou se alguém quiser mandar um e-mail manda para contato arroba alexandretarifa.com.br que é o meu blog também se alguém quiser acessar alexandretarifa é o meu blog e meu twitter é alexandretarifa também se alguém quiser adicionar no twitter não é tão profissional assim já o blog eu só coloco costumo colocar coisas de desenvolvimento beleza pessoal? então obrigado aí a todos quem tiver alguma dúvida vou ficar aqui por mais um tempo depois obrigado obrigado